Neste vídeo vamos falar sobre histórias em quadrinhos ou HQs. Vamos analisar alguns elementos composicionais que constituem as histórias em quadrinhos enquanto um gênero textual e enquanto um gênero textual apresenta algumas especificidades, algumas características peculiares a esse tipo de gênero discursivo. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, agradeço muito a participação de vocês, quero dizer o quanto vocês são especiais por estarem aí construindo o intelecto de vocês e vamos ver aqui o que preparamos então. Para começo de conversa nós temos aqui a proposta da leitura de uma história em quadrinhos, observe que ela é constituída por três quadrinhos, tem elementos verbais que são as palavras e elementos não verbais que são as imagens, os personagens. Então temos aqui no início escrito ali o título, Turma da Mônica em Meu Bolso Feliz, iniciativa do SPC Brasil, meubolsofeliz.com.br e embaixo assinado o nome do autor que é o Maurício de Souza, ele só assinou ali Maurício. E ali a gente tem então que o pai da Magali chega para ela e diz, Magali, sua semanada. A Magali responde, eba, tô rica, não sei nem o que vou fazer com tudo isso. O pai diz, posso te dar algumas dicas. Ela, claro pai, você pode comprar aquela caneta com quatro cores que me pediu. E aí a gente tem um balão de pensamento, ilustrando a imaginação da Magali, pensando em como seria essa caneta de quatro cores, tentando se lembrar. Então vejam que aqui a gente tem um fundo que pretende demonstrar uma intencionalidade de promover uma educação financeira no contexto intrafamiliar. Nós conseguimos identificar o espaço onde os fatos acontecem, que a história em quadrinho, todas as histórias em quadrinhos de uma forma geral, elas nos remetem a um texto narrativo, né? E enquanto texto narrativo, a gente sabe que pode ser que tenha personagens, né? As coisas acontecem dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado cenário, né? O cenário que é o espaço, o ambiente onde os fatos acontecem. Nesse caso, o leitor pode fazer uma inferência, pode deduzir que estão acontecendo ali as coisas dentro da casa, né? Dentro da residência deles. E aí nós temos todo esse composto que chamamos de linguagem multissemiótica, híbrida ou multimodal, por ser constituído de ilustrações, imagens e palavras simultaneamente, né? Então nós temos que fazer uma interpretação desse todo para compreender a intencionalidade do Maurício de Souza ao elaborar aqui essa história em quadrinhos. Então vamos só fazer uma breve retomada aqui, né? Com relação às histórias em quadrinhos, que também são conhecidas como HQs e elas se configuram como a arte de narrar histórias por meio de imagens e textos dispostos em quadrinhos sequenciais. Os quadrinhos podem ter a finalidade de divertir, mas também de ensinar, né? Então veja que aqui temos um fragmento, né? Da Magali dizendo, Eba, tô rica, não sei nem o que vou fazer com tudo isso. Então os sentidos produzidos nas HQs são pela articulação entre linguagem não verbal, que são os desenhos, e a linguagem verbal, que são as informações escritas. Então vejam aqui que para a linguagem verbal ou o novo sorvete de melancia que você queria experimentar, uma sugestão do pai, e para a linguagem não verbal, o balão de pensamento ilustrando o sorvete de melancia que está na imaginação da Magali. E aqui nós temos também outros balões, né? Então os formatos dos balões são usados para indicar quando há fala ou pensamento, ou sussurro ou grito, né? Então dependendo da intencionalidade de quem tá elaborando a história em quadrinhos, a gente vai ter o formato do balão, né? identificando ali qual que é o desejo de expressar determinado sentimento, né? Determinado diálogo, certo? Então nesse vídeo nós falamos brevemente sobre as histórias em quadrinhos, analisamos alguns elementos composicionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!